Então nessa vídeo aula vamos aprender a como descobrir se a sua placa de rede suporta o padrão gigabit e como habilitá-lo. Então aqui no Windows 10 ou Windows 11, abra o gerenciador de dispositivos, clicando com o botão direito do mouse no menu iniciar e clicando sobre gerenciador de dispositivos. Aqui expanda a guia adaptadores de rede e aqui você vai acessar o driver da sua placa de rede, no meu caso Realtek PCI-EGB Family Controller. Aqui na guia avançado, no caso da Realtek, você vai navegar até a opção velocidade e duplex e aqui nesse menu suspenso vai observar se a opção escolhida é 1 gigabits por segundo full duplex, 1.0 gbps full duplex. Pode também estar escrito 1000 megabits full duplex, mas geralmente padrão é esse daqui, 1 gigabits, 1 gbps full duplex. As demais opções, 10 megabits full duplex, half duplex, 100 megabits por segundo. Sempre escolha full duplex que permite a comunicação em ambas as direções ao mesmo tempo no cabo de rede, tá bom? Você pode escolher a autonegociação, mas se quiser deixar no padrão gigabit manualmente, essa é a opção que você tem que escolher. Agora caso sua placa de rede não tenha essa opção, você pode tentar atualizar seu driver, se for da Realtek por exemplo, baixando a versão mais recente. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde eu ensino a como atualizar o driver da Realtek, tá bom? Se for outra fabricante, aí eu já não sei como fazer, tá bom? Por exemplo, o Intel, mas eu creio que é só questão de navegar até o site oficial e baixar a versão mais recente. Aí no caso aqui da Realtek, é sempre bom também vir até essa opção, auto desativar gigabit e deixar desligado, desativado. As demais opções aqui não precisa mexer. Atualmente eu estou utilizando a versão 10.60.615.2022 do driver. Já deve ter alguma atualização no site. Não vou atualizar agora, tá bom? O importante aqui é configurar esse valor, 1 gigabit full duplex. Lembrando que isso aqui só é útil para quem possui internet acima de 100 megas. Se a sua internet for abaixo de 100 megas ou até 100 megas, não vai fazer a menor diferença escolher 1 gigabit. Se você escolher 100 megabit full duplex, dá na mesma. Vai permitir a velocidade máxima de 100 megas. Daí em seguida aperta OK e fecha tudo. Para você descobrir se a sua placa de rede está funcionando no padrão gigabit, você tem que abrir o status da placa de rede. Aperte Windows mais a letra R. Aqui nesse menu digite o comando ncpa.cpl e aperte Enter. Ele vai te levar até essa janela com as conexões de rede. Aqui acesse o status da sua placa de rede, placa de rede principal. E aqui em velocidade, observe a velocidade atual dela. No meu caso, 100 megabits por segundo. Que é inclusive a velocidade máxima suportada pelo meu roteador. Aí muitas pessoas reclamam, né? Mas eu configurei a placa de rede para o padrão gigabit, porém não chega mais que 100 megas no meu computador. Tem uma internet de 300, 500 megas, mas não passa de 100 megas. Então nesse caso, o próximo passo, galera, é verificar o tipo de cabo que você usa para realizar a comunicação entre a porta LAN do seu computador e a porta LAN do roteador. Eu tenho uma tabelinha comparativa aqui entre os modelos. O CAT 5 oferece suporta no máximo 100 megabits por segundo. Se eu não me engano, já temos o CAT 7, mas eu não sei se ainda é amplamente utilizado. Mas temos o CAT 6, que oferece uma blindagem maior e permite uma frequência maior de 250 megahertz. Permitindo assim uma transferência maior de dados por segundo, tá bom? Até 10 gigabits por segundo. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção também é se a crimpagem do cabo está bem feita e se ele também é um cabo de qualidade. Hoje em dia no mercado, as marcas mais renomadas, se tratando de cabo de rede, é a Furukawa. É a marca referência em cabos de rede. Se vocês quiserem ver a diferença na prática entre um cabo e outro, se tratando da velocidade de download e upload, eu vou deixar um link de um vídeo no YouTube em inglês, onde o cara realiza um teste na prática com cada tipo de cabo. Ele utiliza a ferramenta iPerf para transmitir dados entre dois computadores na rede LAN e faz testes de download na internet. Tá bom? E vocês vão observar que não tem tanta diferença assim entre o CAT 5e e o CAT 6, quando se trata de velocidade, ok? O link vai estar na descrição do vídeo. Uma outra coisa que vocês têm que observar também é se o seu roteador está com a velocidade máxima liberada nas portas LAN. Então faz login no seu roteador. Aqui no meu caso, essa opção se configura em configurações do sistema. E aqui em UAN, a velocidade máxima é 100 megabits full duplex. Ou seja, esse meu roteador não oferece suporte ao padrão gigabit. Se meu modem recebesse uma velocidade superior a 100 megabits, o roteador iria limitar a velocidade a 100 megas. Consequentemente, as portas LAN iriam receber a mesma velocidade capada. Escolha aqui dentro o gigabit full duplex, ok? Se você não sabe como acessar o painel configurações do seu roteador, é muito simples. É só digitar o endereço IP do Gateway. Para obtê-lo, abra o CMD do Windows. Digite IPConfig. Aqui procure o seu adaptador de internet. O meu principal é esse daqui. E aqui está o endereço do Gateway padrão. É basicamente o endereço do roteador. Eu já tinha salvo nos favoritos, por isso ele me aparece como sugestão. Cada roteador é diferente, beleza? Dependendo da marca, da link, Intelbras. Então vocês vão fuçando até achar opções referentes à velocidade de transferência nas portas. UAN e LAN. Geralmente a LAN vai trabalhar na mesma velocidade da porta UAN. Meu roteador é esse modelo aqui, tá? RF301K da Intelbras. Então as portas LAN trabalham em 100 megabits por segundo. Porta UAN a mesma coisa. Se certificou de que seu roteador está no padrão gigabit, salve e reinicie ele, ok? Aqui geralmente tem uma opção para reiniciar o roteador. A minha fica aqui embaixo, então é só tocar em reiniciar, tá bom? Daí em seguida você abre aquela janela novamente dos adaptadores. E verifica novamente o status da rede. Se agora a velocidade é superior a 100 megabits por segundo. Se sua internet for 300 mega, 500 megas. Tem que aparecer o valor equivalente aqui dentro. Agora e no caso de roteadores. É basicamente a mesma coisa, tá bom? No meu caso eu não uso roteador no OPC. Não tem um receptor wireless. Mas se esse for o seu caso, acessa o gerenciador de dispositivos novamente. Abre as propriedades do adaptador wireless. Geralmente vai aparecer aqui dentro também. Por exemplo da Intel. Intel Wireless. E procura pela opção velocidade, speed, inglês e duplex. E se caso oferecer suporte ao padrão gigabits, você o seleciona e toca em OK. Beleza? Caso não oferecer suporte ao padrão gigabits. E você quiser tirar máximo proveito da sua internet. Você pode comprar uma placa vulsa. Tanto wireless quanto normal. É só pesquisar a placa de rede wireless gigabits. Temos vários aqui. E da mesma forma, você tem as plaquinhas de rede LAN gigabit. Então se seu computador ou notebook for muito antigo, você pode fazer esse upgrade. E receber a velocidade máxima contratada. Então de volta aos roteadores, após configurar o adaptador wireless para o padrão gigabit. A mesma coisa. Abre aquele menuzinho. Executa o ncpa.cpl. Daí aqui dentro vai aparecer o seu adaptador wireless. No meu caso eu não tenho mais uma vez. Mas vamos supor que eu tivesse. Acessava o status e verificava a velocidade de transferência média. No caso de um smartphone, por exemplo, da Samsung. Você vem até conexões. Acessa a rede Wi-Fi. Configurações de novo. E aqui ele me exibe a velocidade média da rede. 72 megabits. Obviamente essa não é a velocidade real. É a velocidade teórica. Beleza? Daí no caso do roteador. Se você possui uma internet acima de 100 megas. Mas pela rede wireless não recebe nenhum valor acima disso. Mais uma vez você entra nas configurações do roteador. E dessa vez aqui em configurações de rede wireless ou Wi-Fi. Você observa aqui o modo de operação. Tá bom? Esse meu roteador tem o padrão 11B barra G barra N. Eu tenho uma tabelinha aqui referente. Tá bom? São padrões da rede wireless. Rede Wi-Fi. Então sendo o meu BGN. Ele suporta respectivamente as velocidades de 11 megabits. 54 megabits. E 600 megabits. Mas como a minha internet é de 100 megas. Ele não vai transferir acima de 100 megas. Tá bom? Então se você tiver contratado acima de 100 megas. E quiser que seu roteador transmite a velocidade máxima. Ou pelo menos acima de 100 megas. Você precisa ter um roteador que tenha pelo menos o padrão 802.11n. Tá bom? O mais comum hoje em dia é esse daqui. 802.11ac. E aí você tem os novos roteadores. Com o padrão 812.11ax. Que podem oferecer velocidades entre 10 e 15 gigabits. Isso equivale a aproximadamente 1.875 megabytes por segundo. É muita coisa. O mais comum é o padrão AC. Que oferece o suporte de 400 a 1.300 megabits. Essa é a velocidade teórica. Geralmente a velocidade real. Se tratando de roteadores. É sei lá. 40% ou 50% da velocidade real. Porque quando se trata de rede Wi-Fi. Nós temos muito overhead. Tá galera? Você não pode chegar e simplesmente transferir os dados pela rede Wi-Fi. Você precisa confirmar que os dados foram recebidos de forma correta. E aí você tem o problema das interferências. Colisões entre canais de várias redes Wi-Fi diferentes. Tudo isso oferta a velocidade real da conexão. E a diminui bastante. Então o roteador de 54 megas. Não vai operar nessa velocidade máxima. Ele vai transferir a 20 megas mais ou menos. O roteador nesse padrão. Vai transmitir a 300 megas mais ou menos. Ou até menos. Então geralmente a velocidade real fica pela metade. Lógico. Isso vai depender do roteador. Do quão poderoso ele é. Das tecnologias implementadas nele. O número de antenas. Tá bom? De qualquer forma. Se você quiser tirar máximo proveito da sua conexão. Se ela for acima de 100 megas. Procure por roteadores dual band. Tá bom? Que ofereçam suporte ao 2.4 GHz e o 5 GHz. O segundo trabalha com velocidades acima de 100 megas. Daí você tem vários modelos no mercado. Todos no padrão AC. Tá vendo? Esse aqui oferece até 1300 megabits de velocidade teórica. Temos um aqui no padrão AX já. Oferece suporte ao Wi-Fi nível 6. O padrão mais moderno. Mais uma opção aqui. Veja que o preço não é tão caro assim. Tá bom? E aí de resto é questão de configurar o roteador corretamente. Como eu falei. Escolhi o modo de operação. Que ofereça a maior velocidade. Nível 11N pra cima. O canal é algo muito particular. Geralmente os mais populares. É o 1, 6 e o 11. Que não se sobrepõem um ao outro. Tá bom? Mas isso aqui você tem que analisar com um analisador de espectro de rede Wi-Fi. Para visualizar quais os canais mais utilizados pelas redes Wi-Fi. Pois não tem só a sua. Tem dos seus vizinhos também. Se você mora num grande centro urbano. Certamente terá muitas conexões Wi-Fi perto da sua. Muitas delas trabalhando no mesmo canal. Então isso acaba atrapalhando a velocidade real da conexão. Tá bom? Porque os canais vão se colidindo. E os protocolos implementados na rede Wi-Fi. Precisam retransmitir os dados. Que não chegaram corretamente no destino. Então geralmente se utiliza ferramentas. Para analisar os canais. Ver quais são menos utilizados. E aí você pode escolhê-los. Para ter menos interferência. Tá bom? Mas isso é um assunto para outras videoaulas. E aí você tem a largura de banda. Teoricamente quanto maior a largura de banda. Mais velocidade você transfere pela rede Wi-Fi. Porém nem sempre aumentar a largura de banda. Significa um maior desempenho. Pois você aumenta as chances de ocorrer interferências na rede Wi-Fi. Tá bom? Então ao invés de aumentar o desempenho. Você diminui. A rede Wi-Fi fica caindo toda hora. Não fica estabilizada. Então vocês podem ir brincando com isso aqui. Diminui a frequência. Aplica. Reinicia o roteador. Testa a velocidade. Se eu escolher aqui 20 MHz. A minha taxa de download. Pelo SpeedOcla. Geralmente vai ficar em 20 Mbps. E se eu colocar em 40 MHz. Basicamente o dobro. Isso na rede Wi-Fi. Tá bom? Pelo meu smartphone. No caso se você quer aumentar a taxa da rede Wi-Fi. Pelo smartphone. Por exemplo. Você tem que primeiro observar. Qual a velocidade máxima seu smartphone suporta. O meu é um Galaxy A30s. E aqui na parte de rede. Veja que ele oferece suporte a uma velocidade máxima de download. De 600 Mbps. E upload 150 Mbps. Com essa informação em mãos. Você consegue ter uma ideia. Por que o valor não é superior a esse valor aqui. E no meu caso 600 Mbps. Tá bom? Se você tiver uma internet. Sei lá. Vamos supor. 1 Gbps exatamente. Eu nem sei se tem no Brasil já. Mas vamos supor que você tenha. E você não recebe. Acima de 500 Mbps. 600 Mbps. E é porque essa é a capacidade máxima do seu smartphone. Tá bom? Então é isso. Tá galera. É assim que você verifica. Se a sua placa de rede wireless. Ou LAN. Oferece suporte ao padrão 1 Gbps. E é assim que você o habilita. Certo? Então é isso. Até a próxima videoaula. Um abraço.